E galera, beleza? Breezy de volta chegando com todas as novidades da próxima quinta-feira, beleza pessoal? Muita, muita coisa vai chegar, por que pessoal? Atualização de season, sim, atualização de temporada pessoal Vai embora a temporada que está em vigor, né? E vai chegar uma nova temporada aí A gente sabe, né pessoal? Com a chegada de uma nova temporada, chega muitas e muitas novidades A campanha que está em vigor é essa daqui, né pessoal? Startup Campaign Que é a temporada inicial, né? E aí vai embora ela, né? Como vocês podem ver ali, falta dois dias e duas horas Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, né pessoal? Mas, enfim, quinta-feira, 4 horas da manhã, geralmente O jogo libera e chega tudo, beleza? Então vamos começar, pessoal, primeiro Que vai chegar um novo contrato selecionado, beleza? Novos contratos selecionados, na verdade, pessoal E eu já trouxe aí minha análise, o vídeo está aí disponível no canal Do contrato selecionado que eu acho que deve vir, beleza? Além de vir outras ligas menores, né? Tipo, pode vir Liga BBVA MX, pode vir Campeonato Brasileiro Pra quem não sabe, pra quem é novo no jogo, já veio o contrato selecionado do Brasileirão, tá? Na época veio o Hulk, veio o Cássio, veio o Pedro Veio vários jogadores aí, pessoal, veio o Terãs, do Atlético Paranaense E como a gente sabe que a Croname prometeu que no início de outubro Iria voltar com as licenças dos clubes brasileiros, né? E os elencos atualizados, então Ela já pode começar bem, né? Com o pé direito Mandando um contrato selecionado do Campeonato Brasileiro, beleza? Dito isso, pessoal, também vem o contrato selecionado principal, né? Que geralmente é esse daqui Eu acredito, como eu falei lá pra vocês no vídeo, que vai ser referente ao UEFA Champions League, beleza? E, pessoal, próximo aqui, coisa que vem também junto com o contrato selecionado Que andam juntos, né? De mãos dadas É o passe de partida, pessoal Também vai chegar aí um novo passe de partida Vai-se embora esse daqui Eu contratei o Premium O Van Dijk, tá? Contratei aí o Van Dijk Não contratei o Sonaldo Porque eu já tenho a versão dele destaque da semana Então, pra mim, não seria vantajoso, beleza? Então, aí, pessoal, vai estar vindo o novo jogador, né? Dois novos jogadores E mais um monte de prêmio ali Como outros contratos selecionados Devolução de algumas moedas, né? O famoso cashback E é isso, beleza? Novos destaques da semana, pessoal Sempre vem, né? Novos destaques da semana Soltei o vídeo aí também Já está disponível no canal A minha previsão dos destaques da semana Pessoal, tá? Destaque pro Lautaro Martínez O Watkins E também, pessoal Bellingham De bala, né? Que podem estar vindo aí Como destaque da semana Que foram os que mais se destacaram aí No final de semana, beleza? Agora, pessoal Próxima aqui Novidade que pode estar vindo Pra quem não sabe Todo início de temporada Konami manda algum jogador Na lojinha Por E-Football Points Realmente, pessoal A Konami não tem mandado Jogadores muito empolgantes Que a gente fala assim Nossa, que jogador bom O último que ela mandou aqui Dos três Que foi mais empolgante Foi o lateral direito O Albert Ferrer Que é um excelente lateral Mas o Kane E o Barry Foi decepcionante O Pires Mais ou menos E esses três caras aqui O Percasso E a Copino Na moral Melhor não ter mandado, né, pessoal? Porque Muito, muito fraco mesmo Então, vamos ver, né, pessoal? Vamos esperar Vamos aguardar Que a Konami vai aprontar Com essa lojinha de futebol pontos Como vocês podem ver aqui Tem épicos, né? E também tem lendários comuns Tá à disposição da Konami Ela tá com a faca e o queijo aí, pessoal Só ela mesmo aí Pra trazer, né O que há de melhor aí pra gente Lembrando, pessoal Que vai voltar a licença Do Brasileirão também, beleza? Vai ter provavelmente Atualização na Play Store A Konami não confirmou ainda oficialmente Mas é bem provável que esteja Porque ela vai adicionar Também novos épicos Novos showtimes Na base do jogo Então É bem provável também, beleza? Também pode estar retornando, pessoal Quem é que está sentindo falta De uma coisa, pessoal? Clube Selection, pessoal E isso A Konami ainda não mandou Nenhum clube Selection Nesse futebol 2024 Só mandou o destaque da semana Épicos Com esses jogadores aqui Né? Destaques juntos Tipo o Kimmich Tipo o Tio Ameni Pra gente ter a sorte De tirar algum deles aí No giro grátis Mas Clube Selection Tipo do Liverpool Do Manchester United Do Barcelona Ela não mandou, pessoal Ela mandou esses caras aqui Que não é Clube Selection, tá? Isso aqui é uma box Zerável Com 11 jogadores Né? Como se fosse um Spec Premium ali Mas na minha opinião Esse formato Não é legal Não é bacana, beleza? Agora, pessoal Vamos falar a respeito Aqui dos pacotes Sim, galera Na lojinha aqui Com certeza Deve vir aí O pacote do Menino Ney Né, galera? Porque É o mais esperado aí Pela galera Menino Neymar Deve estar chegando aí Porque foi assim Que ela fez No eFootball passado Primeiro mandou o Messi Depois mandou o Neymar E aí depois mandou Uma cacetada De pacote de time Né? De times parceiros Não parceiros E logo em seguida Mandou os pacotes Das seleções Né, pessoal? Então vamos aguardar Mas eu confio Que ela mande aí O pacote do Menino Ney E junto com tudo isso Pessoal Que pode chegar também Promoção de moedas Muita gente me perguntando aí Se vai voltar as promoções De moedas Vai, pessoal Em algum momento vai A gente só não consegue Acertar quando Mas geralmente Final do ano assim A Konami manda Muita promoção De moeda, pessoal Ou ela vai mandar Por agora Nessa próxima season Ou vai mandar Na Black Friday Tá? Então a gente não sabe Pessoal, realmente Mas que ela vai mandar Com certeza Ela vai mandar O que eu indico Para vocês Guardar aí Seus gift cards Separar um trocadinho Aí porque moeda É promoção de moeda Vale a pena comprar, pessoal Vale muito a pena Porque Vem muitas moedas ali Entre aspas, né? Grátis No meio dessas promoções Então, pessoal É aguardar aí De resto É só aguardar A atualização mesmo Aí Para a gente ver O que que vem, né? Também Cria-se a expectativa, pessoal Para que venha aqui Também uniformes, né? Uniformes aqui Como esse, né? Esse aqui já vai sair Em 23 dias Eu não gastei Eu só gasto aqui, pessoal Realmente E quando meus e-football points Estiver expirando Meus e-football points Deixa eu até olhar A validade aqui, ó É, 29 dias E esse uniforme Vai embora em 23 dias Então, ainda assim Dá para eu esperar Mais um pouquinho, pessoal Eu tenho ali Para vencer quanto? 7 mil e-football points Então, eu vou ter que fazer Alguma coisa, né? Dar um destino Para esses e-football points Mas, enquanto não aparece nada Infelizmente, não tem como Ficar gastando E-football points Com besteira, né, pessoal? Galera Aviso para vocês Também aqui, tá? Para vocês não esquecerem Cuidado para não perder A validade do contrato Selecionado de vocês Beleza? O meu aqui vai vencer O dia 5, né? E a atualização Ela vai vir Dia 4, né? Então, vai dar Para eu usar Esse contrato selecionado No dia Da atualização Mesmo lá Já vai dar Para eu gastar Esse daqui E não perder A validade dele Mas, se vocês tiverem Contrato aí para vencer Dá uma olhadinha Para não perder, beleza? Então, é isso, pessoal Essas foram as novidades São as atualizações São as informações Entendeu? Que está para vir aí Diz aí, pessoal O que você mais espera Nessa atualização Jogador na lojinha Pure Football Points Pack Premium Do Neymar Destaques da semana Contrato selecionado Passe de partida O que você está Com maior expectativa? Deixa aí nos comentários Que eu vou estar Respondendo todo mundo Beleza? Então, é isso, galera Se inscreve no canal Se não for inscrito Você que está chegando agora Seja muito bem-vindo Vamos juntos Nessa pegada Que aqui Tem muita, muita, muita Informação do EFootball 2024 E muito conteúdo De qualidade para vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui Pessoal Nos vemos em um próximo vídeo Até lá, galera Valeu e fui! Fui!